Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje é dia de atualização das obras do Tramo 3. Vou mostrar como estão as obras no entorno das estações Campinas e também em Águas Claras. Vou falar da construção da nova rodoviária e as vias de acesso. Tem também atualização das estações de transbordo para ônibus urbanos da cidade. Vou documentar como estão as obras na Avenida 29 de Março. São obras de infraestrutura na região da BR-324. Só peço que certifique se sua inscrição está batendo certo e o sininho está operando em alta. Lembrando que o nome desse canal é VDS, que é a sigla do meu projeto de vida, que é Viver de Estoque e Fotografia. É a venda de imagens pela internet. Mas por aqui eu também costumo contar histórias através das imagens que eu faço. Falo de cultura e tradição de um lugar distante onde eu moro. É um planeta chamado Bahia. Arre, Maria, eu chego a me arrepiar quando falo desse lugar. É que eu sou muito apaixonado por esse território. Mas o negócio é o seguinte. Estou na estação Pirajá. Esse que é o ponto de encontro da linha 1 com o tramo 3 do sistema de metrô da cidade de Salvador. O tramo 3 é o complemento da linha 1. São mais 5 quilômetros e 500 metros de trilho e mais duas estações. que a gente vai visitar no decorrer desse vídeo. O tramo 3 segue magiando a Rodovia Federal BR-324 até a Avenida 29 de Março na região de Águas Claras. Lembrando que a linha 1 tem início na estação da Lapa, segue por um túnel submerso, passa pela estação Campo da Pólvora, sai próximo à Arena Fontenova e segue para a estação Brotos. Passa pela Avenida Marileal Ferreira, sai no Acesso Norte, próximo à Rótula do Abacaxi, daí segue magiando a BR-324 até a estação Retiro. Passa pela estação Bonjoá até chegar aqui na estação Pirajá. E é gente que usa esse serviço aqui, viu? E falando na BR-324, essa é a principal porta de entrada e saída da capital baiana. O fluxo de trânsito aqui é bem carregado. A pegada aqui é desse jeito. Mas eita BR-324 só entra desse jeito. Aqui é problema puro. O processo aqui é cultivar o dom da paciência. Para quem deseja entrar ou sair da cidade nas primeiras horas da manhã ou no finalzinho da tarde. Misericórdia. Mas se tem uma coisa com bastante abundância no trânsito de Salvador, é um negócio chamado gelo baiano. Pense num povo que gosta de bloquear a rua. E antes que a galera venha me crucificar nos comentários, o nome disso é bloco de concreto para obstrução de trânsito. Mas de volta ao trânsito 3, na região conhecida popularmente como Brasil Gás, é onde fica a estação Campinas. Essa é uma estação suspensa e segue o formato dos padrões já existentes, como a do Detran e do Bonocor. É visível esse trilhado curvado com entrada de luz e ar. Por aqui está tudo sinalizado e inclusive essa estação já foi inaugurada e já está em operação. Por enquanto o trecho de Pirajá até Campinas não está sendo cobrado a tarifa. Como se diz por aqui, é catraca aberta. Zero oitocentos. Deixa eu fazer um puxão de orelha. Essa estação tem pouco tempo que foi inaugurada e já está com problema no sanitário. Arre, Maria. Mas vamos para o lado de fora para ver como estão as coisas por lá. E por aqui está tudo mudado mesmo. A paisagem aqui é outra. Aquele terreno imenso que havia, já foi feita a terra plenagem e agora está sendo colocada essas mantas verdes. Que em breve tudo será gramado para segurar essa pirambeira. E a paisagem está desse jeito aí como vocês podem ver nas imagens. O povo está apanhando quente na empreita. Pense num povo que trabalha. E ainda fala que baiano é preguiçoso. O sujeito dá um pau retado embaixo de sol e de chuva. Oi, oi, me deixe quieto para eu não falar besteira. E aqui está a construção da nova estação de ônibus urbano e vias de acesso. E falando nessa construção, deu uma pequena evoluída. Mas a obra está longe de ser concluída. Aqui está sendo investido 40 milhões, 971 mil reais e uns farelinhos. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano do governo da Bahia é quem está tocando o projeto. Tá aí, equipe, estão os serviços por aqui. É meio mundo de obra a fazer. Como podemos ver, continua a demolição das casas. É meio mundo de casa no chão. Fico triste em saber que moradias onde famílias habitavam estão sendo destruídas. Mas a informação que eu tenho é que os proprietários foram todos indenizados. Deixa eu dar mais uma voltinha com o nosso cavalo do cão para vocês terem uma noção de como estão em torno da estação. Agora vamos adiantar o lado e vamos em direção à região da Avenida 29 de Março, no bairro de Águas Claras. Para falar da segunda estação do Tramo 3. Lembrando que essa obra é financiada pelo governo federal através do Ministério das Cidades. Mas quem está tocando o projeto é o governo da Bahia. O montante empregado no Tramo 3 é de 842 milhões, 105 mil reais e uns apuradinhos. O prazo para a conclusão desse projeto era para o mês de outubro de 2023. Apesar da obra já estar concluída, ainda não foi inaugurada. E a regra aqui no VDS é o seguinte. Receba o selinho de obra trazada pela banda da cara. Como disse, a obra já está prontinha da Silva. Inclusive com os trens já fazendo os trajetos até aqui. Por enquanto não está transportando passageiros. Mas tem uma composição passando aí para vocês verem. Isso é sinal que está tudo pronto em ordem. À espera dos trâmites para mais esse trecho começar a transportar o povo. E bem ao lado da estação do metrô está a estação de transbordo para ônibus urbano. Tudo prontinho, só esperando o povo chegar para usar. Mas nada de gente, que nada de ônibus. É um vazio nesse espaço. Outro detalhe no pátio dessa estação de transbordo. São essas máquinas que eu acho que seja para fazer recarga de bateria de veículos elétricos. E qual será o motivo para isso? Será que os ônibus daqui serão elétricos? Se você sabe do que se trata, deixa nos comentários que minha curiosidade é maior que o mundo. Nos outros vídeos falei tanto do paisagismo que não tinha nenhuma árvore. Parece que as minhas preces foram vidas. Deixa fazer esse registro aqui. Já foi feito o plantio de algumas mudinhas para compor o cenário. Mas precisa regar, senão as coitadas não prosperam. Vocês sabem que aqui no VDS não passa nada. Ainda vou falar da obra da rodoviária e das vias de acesso que estão em construção. Mas deixa fazer um aviso importante para você que acompanha o meu trabalho e ainda não está inscrito no canal. Desse jeito você enfraquece a nossa amizade, né jovem? É que eu tenho a vontade de botar a mão na plaquinha de 100 mil inscritos. E nessa peleja só vocês podem me ajudar. Portanto, certifique que já faz parte da comunidade VDS e o sininho está operando em alta. Se puder indicar esse trabalho aos vossos amigos, copia o link do vídeo e manda no zap. Faça esse agrado para esse humilde fotógrafo. Aproveito o embalo para dizer que estou sempre à espera do vosso comentário. Pode falar o que quiser que eu tenho todo gosto de ler e responder. Por aqui não tem filtro nem censura. O VDS é livre para todos os públicos. Peço desculpa na interrupção na documentação, mas vamos tocar nosso barco. Deixa eu aproveitar e mostrar que esse local onde funcionou o canteiro das obras já está passando por processo de desmobilização. As casinhas já estão sendo desmontadas. Deixa eu mostrar como estão as obras das vias de acesso no entorno da rodoviária. Já já eu vou falar da rodoviária. Segure a mão aí sem pular o vídeo que a gente vai chegar lá. O que podemos ver por aqui é que o viaduto que sai na avenida 29 de março já está pronto. Já estão sendo criadas novas vias. É coisa que tem por aqui. A empreita foi grande, viu? Mas o povo está mandando ver. Deixa meu abraço a cada operário que atuou ou continua atuando nessa empreitada. E quem trabalha nessa obra e é inscrito no VDS, comenta o vídeo. Deixa o like que me ajuda bastante. Olha o tanto de terra que foi revirado nesse processo. Misericórdia. As obras da via de acesso continuam avançando até próxima Passarela Rosa, que fica na BR-324. É meio mundo de obra. Agora o povo deu uma pausa para o almoço. Tá aí mais um registro dessa rodovia que não para de passar carro. É gente que passa aqui na BR-324. Ai, Maria. Agora vamos falar da construção da nova rodoviária. Essa obra tem evoluído pouco nos últimos registros aqui no canal. Essa é uma PPP. Parceria Público-Privado. No projeto do novo terminal rodoviário, serão 36 mil metros quadrados de área construída. O local será um novo ponto de embarque e desembarque para ônibus metropolitanos, intermunicipais e interestaduais. A estimativa é que aqui circule cerca de 39 mil pessoas diariamente. O consórcio terminal rodoviário de Salvador, formado pela Sinarte e a empresa AJJ Participações, venceu a licitação para a construção do projeto e deve explorar o serviço durante 30 anos. A empresa AJJ deixou a obra devido dificuldades financeiras. A Sinarte é a mesma empresa que opera a administração da atual rodoviária. Mas está aí uma panorâmica da obra. Lembrando que a obra da rodoviária, o tramo 3, as vias de acesso e a estação de transbordo são obras independentes e que compõem a infraestrutura dessa região. Pode apostar que em pouco tempo a paisagem dessa região será outra, com a chegada de outros projetos para compor o cenário. E com certeza eu vou continuar documentando essa evolução. E quem ainda não me conhece, meu nome é Joa Souza. Sou um simples fotógrafo que viaja esse planeta produzindo imagens. Algumas delas eu sempre disponibilizo à venda nas agências onde sou contribuidor. Já fica o convite para ver meu Instagram e me seguir. Está feita mais uma documentação da evolução desses projetos importantes em nossa cidade. Mas agora eu vou voltar para o Refúgio do Guerreiro, que é no bairro do Resgate. Por isso eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também uma documentação completa sobre a Avenida Gal Costa e uma nova via que fará ligação com a estrada velha do aeroporto. Aproveita para ver a construção de dois viadutos e obras do sistema viário da região da Rótula do Abacaxi, nesses vídeos sugeridos aí embaixo.